O que o cabelo envelhece? Eu não fazia ideia. É fato. Com o tempo, os cabelos ficam mais finos. Por isso, o Pantene Institute criou o Expert Collection Age Defy, a maior descoberta para a juventude dos cabelos. Desde a primeira aplicação, sua fórmula inovadora encorpa os fios instantaneamente, deixando os cabelos como se fossem 10 anos mais jovens. Novo Pantene Expert Collection. Nunca imaginei que fosse possível.